Olá, eu sou a Zenaide Carvalho, eu sou contadora com muito orgulho, sou coordenadora do MBA de Direito Trabalhista, Legislação Trabalhista e Direito Previdenciário pela BSSP. Estou muito feliz de estar aqui no CRC de Goiás para falar com a plateia sobre o E-Social. O E-Social é uma nova obrigação trabalhista, fiscal e previdenciária, faz parte do Sistema Público de Escrituração Digital e pela primeira vez atinge a área trabalhista. E ele é bastante complexo, ele tem mais de 40 micro declarações e vai abranger empregadores do país inteiro. Com essa nova obrigação que já começou em 2018, pequenas empresas começam em julho de 2018, grandes empresas começaram em janeiro de 2018, nós temos aí um grande desafio pela frente, profissionais da área contábil, da área de departamento pessoal, da área trabalhista, previdenciária, em entender a complexidade do E-Social e, é claro, um dos objetivos é fazer com que os empregadores enviem os dados corretamente para evitar sanções do fisco. E essa é a minha missão de levar adiante, eu escrevi um livro em 2015 de implantação do E-Social e estamos aí divulgando para que os profissionais tomem consciência da necessidade de enviar os dados corretamente e ajudar os empregadores a não sofrerem as multas e autuações do fisco.